Fala Errantes, fãs de Thundercats Vamos aqui mostrar se realmente existiram Thundercats diferentes Outros Thundercats além daqueles que nós já conhecíamos Aqui na quarta temporada, quando já estava para encerrar a série dos Thundercats Antes de começar a série dos Silverhawks, que era da mesma produtora Os Thundercats mudaram-se para Tandera Isso mesmo, o planeta que tinha explodido, do qual eles se originaram Os roteiristas, por alguma razão, resolveram fazer com que o planeta se reconstruísse Voltasse ao normal, mas sem habitantes Um pouco mais hostil Mas os lugares onde os Thundercats haviam vivido foram todos reestabelecidos E eles construíram este farol Para poder trazer todos os Thundercats que estavam perdidos pelo espaço Que haviam saído em qualquer circunstância anterior Pudessem voltar a morar em Tandera, caso quisessem Aparecem agora sobre o governo de Lion, que estava no lugar de seu pai Que era o Claudius E numa dessas aventuras, num dos últimos episódios Aparecem novos personagens No universo de Thundercats, você tinha a nobreza Que era chamada de Thundercats Mas os habitantes do planeta Tandera não eram Thundercats Eles eram Tandereanos, segundo a mitologia de cada episódio Vai apresentando quando aparecem personagens E então aqui aparecem alguns Tandereanos Vamos ver o nome deles? Primeiramente aparece esta sacerdotisa O próprio episódio apresenta seu nome Jagara Uma alusão ao Jaga Que era um sacerdote que aparece para o Lion Nas situações difíceis ao estilo Obi-Wan Kenobi E ela aparece em mais episódios Como guardiã de um grande giroscópio Que controla a gravidade e a estabilidade do planeta Tandera Outro é este rapaz Que aqui está O nome dele é Thor E ele aparece como alguém muito hábil em tecnologia e programação Já ajudando e auxiliando a nobreza Diretamente junto ao próprio Lion Aparecem mais estes que vêm para morar em Tandera São colonos aos quais este episódio não mostra seus nomes Mas eles vêm com essa garotinha E são recepcionados pelo próprio Lion Outro personagem que aparece no mesmo episódio É este Barão Tass Um senhor autoritário Que é antigo morador de Tandera Saiu antes da explosão e volta agora para reabilitar E ele escravizava pessoas Havia escravizado o próprio Thor Que teme a sua presença agora novamente em Tandera Outro personagem que aparece É o contabilista O assessor direto do Barão Tass O senhor Gruber Que vem já trazendo a dívida que Thor tinha Quando Tandera Era o grande reino Mas Lion Vendo a situação e vendo a opressão que o Barão causava A injustiça social que ele representava A Lion Abole a dívida do rapaz para com ele E torna todos uma classe só Tendo a oportunidade de ascender ao mesmo tempo Nessa nova Tandera que foi recriada Se você quer um episódio sobre nova Tandera Sobre criação Comenta aí nos comentários Aproveita e deixa o seu like Se inscreve no canal E diz o que você acha Se você lembrava E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.